Sejam bem-vindos à segunda parte do Tim Saúde e Bem-Estar, num dia em que damos especial atenção à saúde sexual e reprodutiva dos jovens e adolescentes. Já falamos aqui também do preservativo, que deve ser utilizado por todos os jovens, porque só assim poderemos evitar muitas doenças. Mas acredito que existem alguns jovens que não usam o preservativo. E qual tem sido o motivo da não adesão ao preservativo? Doutor Mavão. Eu penso que são vários motivos. Quando um jovem que tem, estou a partir do princípio que o jovem tem a informação de que deve usar o preservativo, então uma das coisas que fazem com que ele não use o preservativo tem que ser necessariamente o álcool e a droga. Então estes são dois males que entram no jovem e fazem com que ele não use o preservativo. Porque em suas condições normais, ele tem a informação de que deve usar o preservativo. Mas já alterado com o álcool ou com a droga, ele não vai usar o preservativo. E vai estar à mercê. Das doenças, como também da gravidez indesejada. E tocando agora também neste ponto da gravidez indesejada. A enfermeira Sônia, sente que os jovens, não só as mulheres, porque acredito que os jovens também têm o seu papel a desempenhar, quando se fala do ciclo menstrual, período fértil. As mulheres têm informação, sabem calcular, sabem qual é a época fértil ou nem por isso? Nem tanto. Principalmente quando se trata de adolescente. Quando o adolescente começa a menstruar por longos períodos, tem tido períodos irregulares. Aí fica complicado saber quando é que está no período fértil, quando é que não está. E não se aconselha para o adolescente. É muito complicado. Precisa de muita concentração, muito controle, para calcular as datas, os dias, para ver quando é que está no período fértil. Para os adolescentes, é complicado para os adolescentes. E como a pessoa pode calcular o seu período fértil? Vai depender dos seus ciclos menstruais. Mas se forem irregulares, partindo do primeiro dia da menstruação, do primeiro dia da menstruação até ao décimo quarto dia. Começa a contar do décimo quarto dia, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto. Três a quatro dias, vai depender de mulher para a mulher. Nesses dias estará no período fértil, contando a partir do primeiro dia da menstruação. Ok. E os outros métodos contraceptivos? Tem sido, tem tido uma boa adesão por parte dos jovens? Tem, sim. Tem tido muita aderência, sim. Todos os métodos contraceptivos que existem nas unidades sanitárias têm sido, sim. Adolescentes que vão lá, que procuram, usam quase todos os métodos que lá existem. Sim. Ok. E os homens, tem também aderido aos métodos contraceptivos? Bom, a ideia é que todos possam aderir aos métodos. Agora, se eles aderem mesmo aos métodos contraceptivos, francamente, né? Fracamente e francamente, eles não aderem muito. Porque se nós formos a fazer uma análise daquilo que são os índices ou os números de gravidezes indesejadas, número de gravidezes precoces, então isso nos leva a uma reflexão. Se nós estamos a dizer que deve-se usar o preservativo, mas o número de gravidezes está a aumentar, o número de gravidezes precoces, indesejadas, o número de abortos, já daí assim a subir. Então, isso mostra que não há realmente um uso do preservativo. Não há um uso do preservativo. Estamos a lutar no sentido de que todos usem o preservativo, sobretudo que todos os homens usem o preservativo. Mas esses números, desses de gravidezes indesejadas, gravidezes precoces, número de abortos, isso mostra que não estamos a usar o preservativo. Por que não estamos a usar? Acho que temos que fazer um estudo. Um estudo sério. Um estudo muito sério para saber por que não estamos a usar o preservativo. E quais são as atividades desenvolvidas pelo Ministério, não é? Para poder consciencializar, acima de tudo, as pessoas a usar os métodos contraceptivos e, acima de tudo, a dirigir-se às unidades sanitárias no caso de alguns sintomas de doenças. O pessoal de saúde tem ido às escolas fazer palestras, aos mercados, nos bairros, sempre abrigadas móveis para sensibilizar os jovens e adolescentes a usarem o preservativo, a usarem os métodos contraceptivos, a dirigirem as unidades sanitárias sempre que precisarem, sempre que puderem. Sempre existe essa interligação entre o pessoal de saúde e a comunidade. E nas escolas também existem professores, em cada escola, quase todas as escolas, tem lá um professor que serve de ponto focal para a saúde. Ele está preparado para lidar com questões de saúde reprodutiva e sexual de adolescentes e jovens. Ok. Sim. E nas comunidades? Tem também se feito devidamente, tem-se divulgado esta informação? E chega a informação acima de tudo? Sim. Tanto nas comunidades como em todos os sítios onde a minha colega esteve aqui a dizer, existe esta divulgação da informação. Eu haveria de dar um exemplo muito curto do distrito de Catembe, onde eu sou diretor distrital. Lá nós temos os homens, o pessoal de saúde preventiva, temos os homens do Saz, em qualquer atividade que eles tenham, por exemplo, o da estomatologia. O homem da estomatologia vai às escolas, vai fazer palestras sobre estomatologia, mas nessas palestras também fala de HIV. E falar de HIV é também falar do uso do preservativo. E nas escolas onde o coiso vai se fazer, as vacinações, não é? Vão se explicar os métodos lá de anticonceptivos. Portanto, esse é um envolvimento um pouco da comunidade. E os secretários dos bairros, nos encontros que a gente tem de resolver problemas do bairro, também se fala desses métodos anticonceptivos, fala-se do uso do preservativo. Portanto, estamos todos nós a nos envolvermos cada vez mais na transmissão desta mensagem do uso do preservativo, do uso dos métodos anticonceptivos. E toda essa informação é passada, de facto, a nível da comunidade. Sim, a informação passa, sim, para a comunidade. Através de... São várias vezes realizadas capacitações, reciclagens, objetivistas. Os ativistas vêm da comunidade e voltam à comunidade. Tem os membros dos comitês de saúde, que são alguns dirigentes lá dos bairros, líderes comunitários. Têm tido sempre capacitações e reciclagens, onde eles são capacitados em matéria de saúde reprodutiva do adolescente, do jovem, de mulher, adulta. São capacitados em várias matérias que têm a ver com saúde. E eles servem como elo de ligação entre a comunidade e a unidade sanitária, onde eles ajudam a fazer a divulgação. A informação chega, sim. Agora, como ela é usada. Exato. Resta saber como ela é usada por parte dos telespectadores. E nada melhor também que sabermos o que os nossos telespectadores responderam quando questionamos quais são as principais doenças que apoquentam os jovens e adolescentes. Quais são as doenças mais frequentes nos jovens e adolescentes? Bem, segundo as estatísticas, apesar de eu não ter números concretos, eu acho que o HIV está com tendências a crescer. Sim, o HIV é mais isso, verificado nos jovens. Isso porque eles começam já a praticar o sexo muito cedo, não é? E se calhar com pessoas de idades mais avançadas, com experiência da vida. E assim a doença vai se alastrando. Tiflis, agonorreia, sida, existem malárias, existem muitas, muitas. DDS e HIV. Foi dito por muitos telespectadores que o HIV é uma das doenças que mais preocupa porque os jovens e adolescentes estão a ser infetados por este vírus. Pode-se dizer que o HIV é a doença que mais tem feito parte dos jovens e adolescentes? Sim, segundo aquilo que nós vimos, as estatísticas, não só as estatísticas, aquilo que é o nosso dia a dia de trabalho, esta faixa etária dos jovens é a mais afetada com ITS, dentre as quais HIV, que a HIV é, afinal de contas, uma ITS, não é? Com essas gonorreias, sífilis, por aí fora. Lifagronuloma venéreo, os condilomas culminados que aparecem e assim. Quer dizer, eram doenças não muito ligadas ao HIV, mas aparece HIV e depois elas multiplicam-se mais, né? Atualmente, acho que muitas mulheres têm essa ITS de condilomas e como é uma coisa que não se divulga assim tanto, as próprias mulheres têm muito receio de aparecerem e mostrar que estão com aquela doença. Fica-se assim sem saber, mas em termos de aparecimento lá nas unidades sanitárias já é uma grande realidade. E quando há este receio, isto vai intensificando-se e chega a um estágio também um pouco grave? É grave, é grave. No estágio inicial ainda existem mecanismos de fazermos alguma coisa. Usamos lá um podofilino, um bocadinho, por aqueles carninhas lá que aparecem e depois pode chegar ao ponto de se eliminar um pouco, sobretudo os próprios sinais e sintomas, né? Mas quando aparecem já muito grave, com grande extensão, coberto e tudo, é um pouco difícil. Ok. E é importante também tentarmos associar a falta de informação com alto índice de abortos e mortalidade materna. Pode-se dizer que a falta de informação pode estar ligada a este índice de aborto e mortalidade materna atualmente? De alguma forma, podemos dizer que sim. Porque eu não acredito muito que seja falta de informação. Ou mau uso. Já vimos aqui que a informação chega sim, os telespectadores aí falaram, conhecem sinais, sintomas, o que é que deve-se fazer. Que não é diretamente a falta de informação. A informação chega, é como ela chega. Tendo a informação, não fazendo uso da informação, os adolescentes, aqueles que aparecem na unidade sanitária, saem de lá com o preservativo, com outro método contraceptivo associado ao preservativo. Este mesmo adolescente vai, a sociedade está lá, o álcool, as drogas, como disse o doutor Mavume. Daí pode não usar nenhum daqueles métodos que levou na unidade sanitária. E ele, se já passou de uma unidade sanitária, seria um portador de informação para outros jovens. Até pode passar a informação como pode não passar. Não vai fazer uso desses métodos, pode vir a engravidar. E quando engravida, fica no silêncio, não fala para ninguém. Tenta resolver, digamos, o assunto à sua maneira, querendo se desfazer da gravidez, porque não desejava aquela gravidez. Procura várias formas de fazer isso. E muitas vezes termina mal. Pode terminar até mesmo em morte. Mas não por falta de informação. Pelo menos aqui na cidade, não. Sim, talvez dizer que a mortalidade materna E essas, digamos, mortalidade materna, propriamente dita, e a mortalidade por causa de... É materna também, mas por causa dos abortos, por causa das gravidezes precoces. É um bocado diferente a maneira como a gente olha para as duas coisas. Uma coisa é a pessoa está grávida, é uma mulher, entre aspas, é uma mulher normal, tem a sua vida normal, vai ao hospital e depois tem consequências de ir dar parto. E depois tem lá o coisa, uma mortalidade materna, tem lá uma morte e a morte é materna. Agora, tem esse grupo de coisa de jovens que ficam grávidas, depois tentam tirar, fazer o aborto e depois perdem a vida. Portanto, são duas situações um pouco diferentes, apesar de estarmos a falar todos. Então, eu queria me centrar mais, como o nosso tema está mais virado para os jovens, centrar mais nesse caso dos abortos, dos abortos mal feitos ou bem feitos. Esses abortos levam, de facto, a uma alta taxa de mortalidade. E esses abortos acontecem muitas das vezes, porque essas jovens têm receio, têm medo de falar ou com os seus familiares, ou então de dirigir-se antepadamente a uma unidade sanitária. Às vezes pode ficar grávida, fica sem saber o que fazer durante meses. Já lá no terceiro mês, quase, quando não se pode fazer o coisa, é quando aproxima-se a unidade sanitária. A unidade sanitária diz que, olha, para fazer uma interrupção é necessário, essa é a condição. Uma das condições é que não tenha tanto tempo. Já tem mais que o tempo recomendado. Já tem mais que o tempo recomendado. Daí ela volta, naquele desespero, contacta com amigos, com fila familiar e, assim, um pouco por baixo, tenta fazer o aborto e cai tudo mal. Então, há essas situações. Então, essa mortalidade é, de facto, um pouco diferente daquela mortalidade que nós já estávamos a juntar, aquele que uma mulher vai à unidade sanitária para ir dar parto, sei lá quanto, então depois tem aquela esfera. Ok. É sempre bom esclarecer estas dúvidas. E quais são as principais recomendações a dar aos jovens e adolescentes para que eles gozem de boa saúde? Que procuram conversar com os pais, que procuram conversar com os professores. Como dizia, nas escolas existe lá um ponto focal para a saúde. Esse professor está treinado para cuidar dos jovens e adolescentes. Procuraram uma andante sanitária precocemente. Logo que aparece a primeira menstruação ou antes disso, o adolescente deve ser acompanhado para lá. Nessa altura, talvez por iniciativa própria, ele não vá. Mas os pais podem fazer isso. Os pais, encarregados de educação, cuidador, podem levar o adolescente para lá. Lá ele vai se sentir mais à vontade para falar com a enfermeira. A consulta lá é só para uma única pessoa de cada vez. Ficam os dois, ele vai se sentir mais aberto. Tudo o que se fala lá, termina lá. O sigilo acima de tudo. O sigilo acima de tudo, sim. Pode ser uma das coisas que deixa o jovem com o pé atrás. Sim. Então, a consulta é toda ela, sigilosa, privada. Ele atendido, só ele e a pessoa que estiver lá atender. Tudo o que se fala, fica lá. Ele vai falar de todos os problemas que tem, mesmo que não estejam diretamente ligados à saúde. No final do dia, todos esses problemas vão estar ligados à saúde, sim. Então, todas as unidades sanitárias estão abertas para acolher os jovens e adolescentes. Lá vão ter aconselhamento de quando iniciar a atividade sexual, adiar a atividade sexual para mais tarde, para evitar todos os problemas que falamos aqui. Sim, mas é mesmo o que estava a dizer aqui a colega, só que não especificou bem que é SAGE. SAGE, que é saúde de quê? Adolescente, jovem e tal. Você viu isso para um amigo adolescente? Sim. Todas as unidades sanitárias têm um departamento, uma secção, tem um lugar, melhor dizendo, tem um lugar que se chama SAGE. É que se é saúde, amigo, adolescente, jovem. Então, eles, quando chegam à unidade sanitária, podem não falar com mais ninguém, só dirigirem a esse sítio chamado SAGE. E nesse sítio chamado SAGE, quando chega, ele entra sozinho, ele e aquela pessoa que está lá. E aquela pessoa está capacitada para lhe ouvir o tempo que ele quiser falar. Não há pressa, não há pressa ali, óbvio, tudo que quiser falar. E depois de tudo que ele vai falar, é guardado numa gaveta, é só ele e aquela pessoa. Portanto, há um sigilo muito grande e todas as dúvidas podem ser esclarecidas naquele sítio. E a pessoa sai dali um pouco mais leve. Ok, interessante. E só para finalizar, gostava que voltássemos a falar um pouco, não é? A deixar ficar os sintomas das doenças de transmissão sexual, para que possamos esclarecer de uma vez por todas estas dúvidas, que acredito que fazem parte não só dos jovens e adolescentes, como também dos adultos que não têm esta boa informação, para poder passar para os seus filhos, os seus netos, para que possam ter uma saúde sexual e reprodutiva muito boa. Quais são os sintomas de ITS e DTS? Só para finalizar. Ok, eu diria assim, vamos falar dos sintomas de gonoreia, vamos falar dos sintomas de sífilis, e vamos falar dos sintomas de lifagranuloma venéreo, por exemplo, lifagranuloma venéreo e do condiloma acuminato, para que saibamos que isto aqui é, de facto, uma ITS. Primeiro, a gonoreia, isto é um resumo, não é? Exato. Primeiro, a gonoreia, tira um líquido esbranquiçado, leitoso, dos órgãos sexuais. No homem tira do seu órgão sexual, suja o biquíno, na mulher tira da vagina, suja a calcinha. E é mau cheiroso esse líquido. Em relação à sífilis, começa com uma burbulha, que depois pode romper, não dói esta burbulha, é indolor, pode sair na cabeça, entre a cabeça e o corpo, ali na glândula, mais ou menos, onde se liga a cabeça e o corpo, tá bom? Do órgão sexual masculino, pode sair nos lábios, nos lábios da vagina da mulher. E depois, pode ter ainda, numa fase mais avançada, não é? Pode ter marchas, várias marchas no corpo, e pode ter dores no baixo ventre e dificuldades em conceber. Uma fase mais avançada, uma terceira fase. Isso é sífilis. Tem o problema de linfogranuloma venéreo. Este linfogranuloma venéreo começa a ficar inchado estes lados da virilha, os dois lados da virilha. E são coisas dolorosas. Tem isso de condiloma cumminato. A condiloma cumminato é como se fosse couve-flor. Já estamos a ver a couve-flor, mais ou menos. E que fica assim, ao redor, não só ao redor do canal vaginal, mas também pode estar no entroito, no interior lá do canal vaginal. E vai crescendo. E também pode aparecer no órgão genital masculino, pode aparecer ali inicialmente na glande, vai crescendo e vai crescendo. Às vezes aparece tão grande que fecha todo o órgão. Mas quando está a começar assim, um pouco grandinho, parece que é muito bom quando fazem relações sexuais. Mas pronto, é a impressão que dá, não é? De que, epa, parece que isto aqui aumentou um bocadinho de tamanho. Exatamente, custaram a atenção. Dá exatamente esse gostinho estranho. Tanto nas mulheres, o homem, quando vai para lá, tem aquelas carninhas lá por dentro, dá a impressão que há uma dificuldade na penetração. Então, aí é que é. Mas isso tudo é muito prejudicial. Então, esses são os sintomas de algumas ITS. E tem também o HIV, SIDA, que tem vários outros sintomas. Exato. Além desses. Exatamente. São muito mais. Que já é conhecido também pelos nossos telespectadores. Queria acrescentar algo, mas de uma forma bem breve. Sim. Eu não vou falar dos sintomas, nem sinais. Doutor Mavomes já falou de vários. São vários, são múltiplos, dependendo de cada tipo de ITS. Eu só diria o seguinte, que qualquer alteração que tivermos no nosso organismo, mesmo que não seja para uma ITS, já é sinal de alerta que alguma coisa não está bem. Então, jovens, adolescentes, adultos, qualquer que seja, deve conhecer o seu organismo, deve palpar-se, espreitar-se, conhecer cada ponta do seu organismo. Qualquer alteração que tiver, principalmente nos órgãos sexuais, significa que alguma coisa não está bem. Pode aumentar o tamanho do pênis ou diminuir o tamanho do pênis. Qualquer coisa que acontecer no homem e na mulher, alguma coisa não está bem. Temos que nos dirigir a uma unidade sanitária. Pois bem, assim encerramos a nossa conversa. Quero, deste modo, agradecê-los por terem estado cá e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, assim encerramos o nosso time de saúde e bem-estar de hoje, com promessa de voltar a próxima semana, no mesmo horário. Até lá. Tchau. 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 Tchau.